Vamos Flamengo! Vamos ser galinha! E a torcida começou a ajudar, aí eu falei, ah, não tem jeito. Agora é com a gente. Deixa um recado aí de boas-vindas, Papai Joel, então. Papai Joel, pode vir que a galera te abraça. Papai Joel, por favor, vem pro Mengão. Pode vir, Papai, que a gente tá aí. Joel, tamo junto aí, torcedor do Flamengo te espera aí. Flamengo é fogo, né, cara? Papai Joel, volta pro Flamengo que a gente tá te esperando. Papai Joel, vem com a gente que o barato vai ficar louco. O pai Mengão na cabeça.